É abjeto, é nojento, o que o seu Jorge sofreu lá no Gigantinho. Nas dependências do Gigantinho, nas dependências do Complexo Beira Rio, que pertencem ao Esporte Clube Internacional. Lamentavelmente, mais uma cena de racismo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas é bom que se diga uma coisa. Há os que acharam que acabaria com o racismo, quando houve aquele episódio do Aranha em Porto Alegre, e que era no estágio do Grêmio, e sem grenalizar a questão racial no Rio Grande do Sul, porque essa questão está muito grenalizada aqui, nós não podemos aceitar o racismo de quem quer que seja. E aí, meus caros, a gente tem que dizer que as células, as sementes desta ignorância, desses preconceitos, estão aqui em Porto Alegre, sim. A boa parte da população gaúcha não é racista, e ela é, sim, de pensamento progressista no que tange as ideias de liberdade, de igualdade e de respeito. Mas é preciso que se diga, sim, com a desvalorização da educação, ao longo de algumas décadas, com o Rio Grande do Sul se perdendo economicamente, os seus valores também foram se perdendo, e culminaram nesses atos. Portanto, estas cenas que o seu Jorge viveu, esse episódio envolvendo o seu Jorge e o Alexandre Pires, são mais um capítulo deste ódio que nós vimos aqui, nas terras do sul, na capital mais ao sul do Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos, sim, o ódio sendo nutrido. E não é à toa que, há poucos dias atrás, o representante do Bolsonaro, no pleito eleitoral para governo de Estado, declarou, fez uma fala homofóbica, com relação a Eduardo Leite, seu opositor, exatamente mostrando essa ignorância que está aí. Só que essa ignorância não pode ser, e ela não pode falar em nome de todos nós gaúchos. E no meu caso, que eu tenho muito orgulho de ser porto-alegrense, eu posso dizer que eu, como gaúcho e porto-alegrense, como brasileiro, não coaduno com esse tipo de ato, porque eu tenho nojo e tenho que ter punição aos detratores. Vamos ver se vai ter punição aos detratores. Porque lá no episódio do ônibus, no início do ano, no Grêmio, e que foi alvejado por pedras, não aconteceu rigorosamente nada. No outro jogo, alguém jogou um celular, não aconteceu nada. No caso do Grêmio, aconteceu. Aconteceu que tentaram fazer, inclusive, justiça com as próprias mãos. Então, que a gente crie essa ira contra esses que também estavam nas dependências do internacional. Que não seja grenalizado a situação. Que não seja essa coisa, porque se não foi na dependência do Grêmio, então, né, porque o Grêmio é racista e o internacional, todo mundo, não é racista. Racistas estão em todos os ambientes, infelizmente. E eles só fazem e pintam e bordam porque as leis não dão limites e porque as pessoas relativizam os atos. e aí e aí Obrigado.